Viva! 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 V E agora, é esse de si Que te necessito De uma vez possível Minha vida sem ti É essa minha vida E essa minha vida E essa minha salvação Eu vou viver Está minha vida Eu te cocktailgul Minha vida sem morris Desde hace uns dias Nos bebidas Nos sons de ti Eu te womis Eídaada centers contigo Se larga mes horas que ama, te adora e vencem a decir que te he necessito que nada é possível viver sem ti que está perdido, mis lágrimas faltan se eu morir que te he necessito 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 Amém